Se você tem alguém com Alzheimer ou qualquer outro tipo de demência, preste muita atenção. Muitas vezes eles desenvolvem disfagia, que de uma maneira fácil para você entender é a dificuldade de deglutição. Então eles começam a soluçar, tossir, espirrar e engasgar durante a alimentação. Fique atento, porque essa é uma das causas que podem levar a óbito. Eles broncoaspiram, então muita atenção. Caso isso ocorra, procure um fonoaudiólogo. Para você saber sobre isso e muito mais, como cuidar de forma leve e assertiva de um doente de Alzheimer ou outra demência, me siga nas minhas redes sociais.